Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial No programa de hoje eu quero falar sobre os recentes lançamentos da Mythos Que foi Dylan Dogg e Martinister Que são as duas primeiras edições que a editora está relançando São dois personagens da Bonnelli, da Sérgio Bonnelli Editora Que a Mythos já trabalhou nos anos 2000, outras editoras já publicaram Para mais detalhes sobre quem são esses personagens Eu vou colocar um link aqui embaixo de uma revista que eu faço mensalmente Mas na edição número 6 eu falei sobre as revistas da Bonnelli Então dá para saber um pouco melhor sobre quem é cada personagem da Bonnelli Que já foi publicado aqui no Brasil Mas enfim O Martinister é a primeira vez que eu falo num vídeo Mas o Dylan Dogg é um personagem que eu já falei em outros vídeos Por causa da editora Lorentz Que ano passado chegou a publicar três edições E eu cheguei a falar só de duas A terceira eu ainda não comprei Porque eu não encontrei em banca Na verdade ela não vai vindo para a banca Eu tenho que comprar diretamente com a editora Mas por que falar da Lorentz aqui? Bem, as edições da Mythos, as atuais que a Mythos está trazendo Tem certos problemas A editora Lorentz é uma editora super pequena Criada por um fã Para trazer o Dylan Dogg de volta para os leitores Que curtem ele, que estão órfãos do personagem Desde meados dos anos 2000 E ela trouxe três edições ao longo de 2017 Ao preço de R$16 Aqui é uma capa cartonada Padrão lá do tamanho italiano E um papel de boa qualidade Com uma boa gramatura Textos introdutórios e tal Uma edição muito legal Aí chegou esse ano A Mythos, eu digo que ela puxou o tapete da Lorentz Que era uma editora pequena Ela fez um contrato Eu não sei como funcionou o contrato da Lorentz Com a Sérgio Bonelli Como que, se a Mythos tem a preferência Na escolha dos títulos que vão ser publicados Dessa editora italiana Se o contrato da Lorentz funcionava só por um ano E tinha que ser renovado A cada ano Mas enfim, o que aconteceu é A Lorentz veio ano passado Trouxe de volta um personagem Numa edição bacana R$16 E aí esse ano A Mythos chega Uma editora bem maior Com uma estrutura bem melhor Ela chega com essa nova edição Com o mesmo formato italiano Uma capa É um pouco Gramatura um pouco menor Mas não vejo problema nisso Qualidade Lembra muito A editora Lorentz Porém Ao preço de R$26 Eu achei muito sacanagem Isso R$10 mais caro Uma revista Que Uma outra Uma editora pequenininha Que só tinha aquele título sendo publicado Conseguia fazer Num preço mais acessível Enfim Tem outros problemas Eu vi Algum Várias pessoas Reclamando Do verniz da capa Sem Edições Que foram compradas Agora Elas já vieram Com defeito E com O verniz Se destacando Então elas Provavelmente Não vão durar tanto Mas Enfim Então são esses problemas O que que eu sugiro Quem gosta Desses personagens Ainda vai vir Nathan Never Também E se eu não me engano Uma Um outro personagem Agora eu esqueci o nome Que é um É uma série mais policial Sei que são quatro títulos Que a Mythos vai publicar Nesse mesmo formato Nessa mesma qualidade Ao preço de R$26 Eu sugiro que Façam Igual eu É Não comprem pelo preço cheio Se vocês querem Mesmo ter essas edições Em forma de protesto Seria uma forma Seria não comprar De forma nenhuma E outra forma Se vocês não tem Como não comprar Eu queria muito Ter Marte Mystery Tede Landog Leo Nathan Never Que eu vou comprar também Aproveito as promoções Peguem promoções Aquelas Completamente Arrasadoras Essas duas edições Pra mim Não saíram Saíram pouco menos De R$12 Foi R$11 Alguma coisa Numa promoção Da Saraiva Onde O quarto Saia mais barato Aí você Somava Promoção De um Promoção De outro Eu sei que Elas saíram R$12 Cada uma Um preço a R$16 Numa editora Pequena É Completamente Aceitável E essa editora Mostrou que É possível Esse valor De capa Uma editora Grande De médio porte Mas muito maior Que a Lorentz Como a Mythos É Inadmissível Ela fazer Preços a R$26 Então Assim Em forma De protesto Eu E se vocês Quiserem comprar Revista Comprem Nos valores Promocionais E eu até Acho que Essa É uma estratégia Que não é Saudável Para a editora Mas talvez Mostre que Existe um público Esse público Quer comprar Quer consumir Essas revistas Mas ele não aceita Esse preço Que está sendo praticado Esse super lucro Essa especulação Qualquer nome Que queira dar Enfim Esse é o recado Dos valores Então vamos Para as edições Começando por Dilan Dog Aqui a gente Tem os Roteiros Da Michelle Meda Antônio Serra E Beppe Vinha São os criadores Do Nathan Never Com os desenhos De Claudio Castellini Uma história Que foi publicada Em Dilan Dog 48 Em setembro De 1990 Enfim Como qualquer história Do Dilan Dog Ela envolve O clima do terror Ela é uma história De investigação Voltada para o gênero Do horror De uma forma Menos direta Do que Dampir Mas Menos de ação E mais investigativa E aqui O Dilan Dog O detetive Do Sobrenatural Ele vai Ele vai ser Contratado Por uma Por uma Atriz De cinema Para investigar A morte Do seu Marido Um marido Que ela não gosta Tanto Mas Esse marido É produtor De cinema De filmes De terror Especificamente Bem O cara Acabou Sendo morto Pelo Fred Kruger A partir Dessa Primeira Morte O Dilan Dog Descobre Outras mortes De outros Produtores Que morreram Por causa De Vilões De filmes De terror Todos esses Produtores Morreram O Depois De terem Recebido Fitas De vídeo De filmes Que nunca Foram filmados Desse Diretor Alfred Hotkins Um Diretor Que teria Morrido Que teria Criado Um gênero De horror Nos anos 70 E morreu Já Dez anos Antes dessa História Em 78 Alguma coisa Assim E bem Esse é O enredo Por trás Da história Do Dilan Dog Essa é a trama Que vai se desenvolver Em várias linhas narrativas O presente Com o Dilan Dog Fugindo De vários Vilões Do cinema A princípio Ele enfrenta O Alien Mas depois Ele tem outros Outros personagens Aqui na capa Mesmo aparece O Pinhead Do Hellraiser O monstro Da Lagoa Negra Aqui tem um lobisomem E outros E outros personagens Clássicos Do horror Ele Essa linha Principal Essa linha Do presente Mas em paralelo Com isso A gente tem Alguns flashbacks Contando como O Dilan Dog Chegou a isso E essa Lembrança Que vai vindo Aos poucos Que ajuda ele A formar O que aconteceu E como que ele chegou Nessa situação A todo momento O Dilan Dog Fica falando Que Esse caso Que ele não queria pegar Ele não queria pegar Justamente Por não ter nada De sobrenatural Mas é o sobrenatural Que ele nega A existência Se debatendo Com uma realidade Bizarra Que ele Precisa enfrentar E precisa enfrentar Para sobreviver Inclusive Enfim É uma daquelas Histórias Do Dilan Dog Mais uma Daquelas histórias Do Dilan Dog Que envolve O leitor Desde as referências Até O próprio Carisma Do personagem O início Da edição Ele tem um prefácio Do tradutor O Júlio Schneider Que por sinal É o mesmo tradutor Que trabalhava Na Lorenz Ele vai Recapitular Rapidamente Alguns 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 elementos Da trajetória Do personagem Na editora Especificamente Na Mythos Ele não cita Outras editoras Embora tenha Trabalhado nelas E traz Algumas referências Interessantes Em relação A equipe criativa Desse volume No entanto Tem alguns Alguns exageros Assim Ele entra Em alguns detalhes De referências Que vão ser Colocadas Nessa história Horror Paradise Que Tornam o texto O texto Ganha o dobro Do tamanho Que ele precisava E torna ele Muito enciclopédico Eu acho que Ele é Desnecessariamente Enciclopédico E acaba Faltando Uma certa Naturalidade Influência Nessa Nessa introdução Talvez O Júlio Schneider Poderia Ter entrado Mais na relação Dele com o personagem Dele com a história Ou com os filmes De terror Que são Mencionados Nesse capítulo De Dylan Dog Mas é mera É apenas Um breve comentário Sobre Sobre a forma Que foi feita A introdução No final A gente tem Esse Essa indicação Essa chamada Para a próxima edição Que já está Já está Inclusive Em pré-venda Em seguida A gente vai Para Martin Mister O detetive Do impossível É uma história Um pouquinho Mais antiga Ela é de 88 Foi publicada Na Martin Mister 73 E aqui A MET Funciona Com a mesma estrutura A história A revista Em 100 páginas Com um texto Introdutório Do Júlio Schneider Também Que também Traduz Esse volume Aqui eu acho Que ele tem Uma Um texto Introdutório Mais interessante Ele faz Ele dá um contexto De Da China Que vai ser retratada Nessa Nessa edição Com alguns elementos De outras edições Mas sem Transformar Num 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 texto Enciclopédico Ele não Exagera Nas informações Acho que age Com mais naturalidade A história A história Porém Ela é um pouco Mais lenta Ela tem o texto Do Do Castelli Do Alfredo Castelli Com as cores Os desenhos Do Salvatore Deida São Desenhos Interessantes Bem realistas Nessa Composição Dos locais Onde o Martin Mister Passa Na China E ele vai retratar Essa China Dos anos 80 Onde O O Governo O governo Fechado Chinês Passa por um Longo processo De abertura Política Que começa Desde Do Final Das Brigas Depois da Morte Do Do Governante Do Mao Tse Tung Em 73 Que vai funcionar Como linha Narrativa De fundo Para um Enredo Mais místico Que vai ser Trabalhado Ao longo Da história Bem Basicamente Para quem não conhece O Martin Mister Ele se apoia Numa Num Formato Muito mais Parecido Com aquelas Aventuras Pulp Com a literatura Pulp Dos anos 20 30 Que a gente Conhece Que é Várias vezes Retratada Pela Ficção Norte-americana Eu acho Que especificamente O Martin Mister Está dentro Dessa linha Do ressurgimento Do pulp Que a gente Acompanhou Nos cinemas Dos anos 80 Como Indiana Jones Ou Tem Um outro filme O Tudo Por uma Esmeralda E outros filmes Dos anos 80 Que são filmes De aventura Que envolvem Um pouco Arqueologia Tem Um Misticismo Meio Um Misticismo Misturado Com Realidade É uma É uma narrativa De aventura Bem interessante Que o Martin Mister Se encaixa Perfeitamente Porém A história A história Retratada Aqui Ela acaba Se perdendo Demais Nos contextos Eu gostei Muito Das contextualizações Desse Passeio Quase turístico Que a gente Tem Por algumas Cidades Da China Esse Contexto Histórico Contexto Geopolítico Que agora Já é histórico Porque se passa Nos anos A história Foi escrita No final Dos anos 80 Mas Para algumas Pessoas Pode desagradar Porque acaba Que a narrativa Começa a ficar Um pouco Troncada Com alguns Excessos Explicativos Também De uma forma Meia enciclopédica Mas Diferente Do Dylan Dog Que isso ocorre No texto Introdutório No Martin Mister É ao longo De toda A história É o Martin Mister Explicando Para uma Pessoa Ou alguém Explicando Para ele O que Que acontece Mas Enfim É uma história Que eu achei Bem legal Eu gostei São histórias Diferentes É um gênero De aventura É o gênero Do horror Horror Investigativo Vai Mas Ambas São histórias Interessantes Que eu acho Que vale a pena Ir atrás Vale a pena Tentar Conhecer Os personagens Uma característica Interessante É que Embora As histórias Da Bonelli Elas tem Um formato Meio independente São Cada personagem Cada volume Na verdade Ele transcorre Numa Cronologia De fundo Bem de fundo Onde as aventuras Se passam De forma Fluida Você pode pegar Qualquer momento Qualquer edição Dylan Dog Em algumas edições Só elas Dão desenvolvimento Para uma trama Um desenvolvimento Maior Para o personagem Dampir E Mágico Vento Tem uma Carga cronológica Um pouco maior Mas ainda assim Existem várias edições Que Transcorre De forma Mais natural Ken Parker Também mais parecido Com o Dampir E com O O Mágico Vento Ligado Com uma carga Cronológica Maior Martin Mystery Eu achava Que tinha Essa liberdade Cronológica Mas ela Ela tem Uma liberdade Cronológica Parecida Com os seriados Dos anos 90 Por exemplo Como que ocorre Aqui nessa história Bem Primeiro que Martin Mystery Dá para perceber Lendo outras Revistas Que ela Elas Fecham Os roteiristas Fecham as histórias Em dois volumes Normalmente Aqui por exemplo Ela termina Numa Numa situação Que você fica Quer arrancar os cabelos Querendo saber O que acontece Na próxima edição Mas Ela também Ao longo da história Existem duas passagens Que fazem referências A edições anteriores Eu fui atrás Eu fui atrás delas São as edições 69 70 E 71 Que foram publicadas Pela Mitos Nesses números 23 e 24 Do Martin Mystery Nos anos 2000 Aí eu fui Ler as duas histórias Que se passam Principalmente Bem Essas daqui Vão se passar No oceano Sem entrar Especificamente detalhes Mas aí eu li As duas histórias Que me mandaram Para as edições 20, 21 e 22 Então basicamente Misturando Principalmente A ilha De Páscoa Nessas três Aqui na verdade Ele vai para Sardenha E depois ele vai Para a ilha De Páscoa São Cinco Sete edições Agora Que criam Uma história Muito maior Porém Se você ler Apenas essa edição Do Martin Mystery Número um Você só vai precisar Ler a 1 e a 2 Para ter uma história Completa Se você For atrás Das outras edições Que a Mythos Já lançou E que pode ser Encontrada em Sebo Você tem Uma Uma complexidade Maior É Ter uma exploração Melhor Do personagem E desse Desenvolvimento De história Que não é um desenvolvimento Do personagem Mas é um desenvolvimento De uma história Ainda maior Então A carga Cronológica Do Martin Mystery Acaba Tendo Acontecendo Em forma De arcos O desenvolvimento Do Martin E dos seus Personais Dos personagens Secundários Que estão em volta dele Ele é muito mais Lento E em edições Muito pontuais Mais pontuais Ainda do que Dylan Dog Mas Numa grande História De fundo Numa grande História Ou Na verdade Em grandes Arcos Você consegue Encontrar Uma continuidade Maior De arcos Em arcos Então é uma Forma diferente Que os Roteiristas Têm Para tratar Esse personagem Então Acho que é isso Falei demais Já Eu queria apontar Essa parte do preço Essas comparações E também Trazer um pouco Sobre o que é O Dylan Dog Essa história Do horror Paradise E o que é O Martin Mystery Que eu acabei Me atendo Um pouco mais Sobre o Martin Mystery Porque eu não tinha Falado dele ainda Em nenhum vídeo Mas são duas histórias Duas revistas Dois personagens Que vale a pena Ir atrás Vão atrás De Sebo Procurar essas edições Que já foram lançadas Pela Editora Record Pela Editora Mitos Mesmo E outras editoras Esporádicas Que vem lançando Desde os anos 80, 90 E Aproveitem Promoções Grandes promoções Para meio que Dar um recado Olha Mitos Eu quero essas histórias Mas eu não aceito Esse preço Que vocês querem Que você quer impor Para nós Leitores Então Vou ficando por aqui Curtam o vídeo Assinam o canal Curtam o Chapéu do Presto No Facebook E comentem aqui O que vocês acham Desses dois personagens O que vocês acham Dessa retomada Da Mitos E dos valores também Vamos comentando Vamos conversando Nos comentários E é isso aí E bons quadrinhos